Olá, meus amigos do canal da Classify Carros Hoje eu apresento para vocês um Palio Alternative 1.08 Válvulas Flex Carro no ano 2013 Vou mostrar os detalhes aqui para vocês Os dois faróis com lâmpadas halógenas Os detalhes cromados O para-choque, o para-choque pintado na cor do veículo Faróis de neblina O carro é completíssimo, muito bem conservado, com manual chave reserva Os detalhes do pneu aqui para vocês Quatro calotas Pneu roda Aro 14, perfil do pneu 175-65 Os detalhes da lateral do veículo Mostrei a parte interna aqui para vocês Vidros elétricos, travas elétricas Siturovisores manuais Os detalhes do alto-falante A abertura interna do tanque de combustível Aqui estão os controles do farol Os bancos são revestidos em tecido O carro tem um bom espaço interno Vou mostrar os detalhes aqui para vocês Câmbio manual de 5 velocidades Ar-condicionado, ar-quente Aqui tem o som MP3 player Entrada USB Aqui os detalhes Vou mostrar o painel aqui para vocês O carro contém direção hidráulica Para quem busca um semi novo econômico E não dispensa a qualidade do ar-condicionado Da direção hidráulica Esse é o carro para vocês Um Fiat Palio Atrativ 1.08 válvulas Carro flex no ano 2013 Vou mostrar os detalhes ali da parte traseira Aqui a parte traseira do veículo Detalhes da porta Amplitude Três encostos de cabeça Os bancos são rebatíveis Tem um espaço maior no porta-malas Que eu vou mostrar já já Quem busca um veículo confortável E econômico Esse é o carro para vocês Detalhes como esse Você só vê aqui no canal da Clássica Carros Quer saber mais sobre esse carro Sobre outro de nossos toques É só acessar www.vocedecarro.com Para tirar todas as suas dúvidas Com um de nossos consultores O porta-malas De 290 litros Os bancos são rebatíveis Segundo espaço ainda maior No patamar É meus amigos Estão querendo conforto e economia Esse é o carro para vocês Um Fiat Palio Atrativ 1.0 Carro flex no ano 2013 O carro está muito bem conservado Com manual de chave reserva O carro está vendo aqui na Clássica Carros Sua Carolina Florencia No Guanabara em Campinas Nosso telefone é 3243-6665 Ou acesse nosso site www.vocedecarro.com E não conheceu o direct Só clicar no link na parte de cima deste vídeo Ou se inscreva no canal Clicando no link na parte de baixo Essa é a Clássica Carros Negociando Veículos e Fazendo Amigos E aí E aí